A Bahia determinou o toque de recolher em quase 400 cidades a partir das 8 da noite. É mais uma tentativa de barrar a pandemia. Feiras livres lotadas, em praças e ruas, festas a céu aberto. Mesmo com o apelo das autoridades para que a população evitasse as aglomerações, o que se viu no domingo em Salvador foi um completo desrespeito às ações de enfrentamento à pandemia. A prefeitura interditou 20 estabelecimentos e 20 pessoas foram detidas. Nas unidades de saúde, a situação é cada vez mais grave. A capital baiana ultrapassou a taxa de 80% dos leitos de UTI ocupados. E quem busca atendimento nas UPAs já encontra dificuldade. Quatro UPAs, cheguei e vim encontrar atendimento aqui. Olha só a quantidade de gente que tem. As 300 fichas. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência também apresenta sinais de esgotamento. Emocionado, este enfermeiro lamentou a perda de um jovem de 15 anos no último plantão. A gente faz todas as manobras, infelizmente não consegue. Tem horas que a gente não consegue. E assim, a equipe fica praticamente sem... Eu nem consigo falar direito porque a gente não aguenta, a gente não aguenta mais. Em todo o país, há medidas para tentar conter a pandemia. No Nordeste, o Ceará fica com limitações de horários até domingo em todo o estado. Na Paraíba, também vai ter toque de recolher com o fechamento da orla a partir de amanhã. Pelo menos seis cidades mineiras decretaram toque de recolher. E em Goiás, sete prefeitos da região do Vale do São Patrício anunciaram o fechamento de comércio e serviços.